O Dito Sousa está cá para surpreender a nossa convidada. Mais um sonho que se concretiza. Olá, olá, mulher. Tudo bem? Olá. Como está? Tudo bem? Estás contente? Olha, vamos dar um beijinho aos meus colegas, está bem? Os Dito, podes sentar ali, por favor? Ai, eu estava a dizer que ia dar um beijinho aos meus colegas. Ai, eu escrevo, sim, nós queremos. Nós queremos. Pronto, é que eu não quero. Mas eu quero um grande. Com direito a abraço. Olá. Estás tão linda, como sempre. Estás sempre a dizer isso. Porque estás sempre maravilhosa, não é? Muito obrigada. Ai, a mãe deu um lugar ali do meio às Dito, ainda bem, porque assim fica próxima da fã. Pertinho. Não é impressionante? Uma jovem que tem dificuldades, que tem limitações, mas o que é certo é que é a tua fã desde sempre, desde a RTP Porto. Pois, realmente, a carreira já é longa, não é? Há quantos anos já veio para a RTP, para a TVI, Josite? Vim em 2011. 2011. No início da crise. Foi mais ou menos. Nessa altura foi dia 1 de abril de 2011. Parece mentira. Sim, já passaram. Era 1 de abril. Já passaram. Como é que reages a estas histórias de pessoas que te admiram? Fico naturalmente muito feliz e principalmente feliz sempre que se proporcionam em antena estas situações como esta, não é? Que estamos aqui todos, enfim, de certa forma emocionados, não é? Porque estamos perante a história de uma jovem que tem um problema que merece a nossa atenção e solidariedade. e eu já tinha recebido 2 ou 3 e-mails da Adriana. Não sei se está da Adriana. Pela mãe, com certeza. Não, não, não. A mãe não sabe mexer no computador. A Adriana sabe. A Adriana é que trata tudo. Mexer nas tecnologias. A mãe diz que a Adriana anda na primeira classe. Pois, que a Adriana... Tem dois computadores em casa, uma das quatro em casa. E a mãe ainda hoje pode dizer que não sabe mexer nada no computador. A Adriana tem dificuldades em verbalizar, porque a mãe entende perfeitamente, com certeza, mas o que é certo é que escreve no computador, sonha, lê os livros, todos os livros da... E escreve. Da Judite e escreve, portanto. Claro, claro, claro. E eu espero que ela leia também outros livros de outras pessoas, porque é uma forma dela também adquirir mais conhecimentos que não apenas aqueles que estão focados em mim, não é? Os que estão focados em ti remetem-nos para muitas áreas. Para o amor, para o afeto, para a sexualidade, para o jornalismo, etc. Só a conta do jornalismo é a vida. Claro, sim. Sim, já são dez livros publicados. Não sei se irei ficar por aqui. Não vai. Olha só quem não te conhece. Mas olha, respondendo à tua pergunta, eu recebi dois ou três vezes, já não me recordo, miles da Adriana... Nós queríamos retorocar palavras. Eu respondi-lhe e disse-lhe que necessariamente este encontro a acontecer teria que passar pela organização ao nível da TVI, porque não podia ser eu a ter com ela, nem podia ser ela a vir ter comigo aqui sem que houvesse esta estrutura, esta logística montada. E ainda bem, fico muito feliz que tenha acontecido e rapidamente, porque não foi assim há tanto tempo que ela me escreveu realmente. Foi apanhar uns dois meses, talvez. Ajudamos a concretizar também mais um sonho. Isso para nós enche-nos de orgulho. Muitas pessoas que têm o sonho de conhecer, sobretudo muitos jovens, terão também na sua cabeça o sonho de ser como tu, porque tu és uma fonte de inspiração como jornalista. Oh, Judite, eu sei que não gostas destas coisas, tal como eu não gosto de ouvir os meus filhos. Não, mas eu gosto. Mas é verdade, não é? Gosto. É verdade, tu és uma fonte de inspiração ou tu fazes escola, tu fizeste escola e fazes escola. Não, eu acho que aquilo que tenho de diferente em relação a muitos jornalistas, nomeadamente a apresentadores de informação, é que eu construí uma carreira muito versátil. Exatamente. Portanto, a minha carreira não está apenas fixada no estúdio. Não, tu vais para o terreno. Eu vou para o terreno, eu estive presente nos grandes acontecimentos internacionais. Felizes e infelizes. Felizes e infelizes. Assistia a grandes histórias que marcaram as últimas décadas do século XX e são esses trabalhos que me enchem como jornalista, porque o meu entendimento do jornalismo passa por estar nos sítios onde as coisas acontecem e em contato direto com as pessoas que sofrem, que vivem alegrias, que estão a vivenciar conflitos ou situações porventura glamourosas, como por exemplo os casamentos reais que nós fizemos durante horas e horas consecutivas em direto nas diversas emissões da TV. E, portanto, eu acho que esta versatilidade é que talvez possa surpreender alguns jovens, porque hoje em dia a maior parte dos jovens... Mas é isso que acontece aos jovens que querem ser jornalistas. É, sabes porquê? Faz parte da essência também da profissão, não é? Não, é porque nos últimos 10, 15 anos, e eu tenho dado aula, se interrompi há uns anos atrás, os jovens que estudam jornalismo e comunicação social, tu perguntas, olha, o que é que tu queres fazer? E todos respondem invariavelmente, quero ser pivô. E isso não é ser jornalista? Pode ser, é uma vertente. É uma vertente do jornalismo. Mas se nós virmos os grandes apresentadores de informação, eles estão nos furacões na Flórida, ou estão na Venezuela, ou na Gruta de Xinhai, e aquilo que eu... Precisam de quilómetros, não é? De estrada. Sim, precisam de estrada, porque a estrada é que dá músculo. Claro. E a estrada é que dá conhecimento. Claro que sim. E sentido da realidade. Serto e bom, digamos que é o lado até mais glamouroso e mais confortável da função de jornalista. Pois, só que Manel, como nós sabemos muito bem, como nós sabemos muito bem, e sabemos por experiência própria, e sabemos em função de momentos que estamos a viver na dinâmica das televisões em Portugal, e só que quem não quiser perceber isto é que não percebe, é aconselhável que realmente os profissionais de televisão e as estruturas televisivas tenham que são pessoas versáteis, capazes de desempenhar múltiplas funções, porque às vezes só uma não chega. Não chega. É verdade. Entendido. Entendido. Muito obrigada. 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 Obrigado.